Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP, quadro esse que acontece. Toda segunda e quarta tem a questão e terça e quinta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. O quiz de hoje foi um quiz de calendários que tá sensacional e eu quero saber se você acertou ou errou. Vamos à correção? Vamos lá comigo! Vem! Ó, família, sempre que você for começar uma questão a partir de agora, você vai usar o método dos cinquenta, que é a primeira técnica do nosso método de ensino chamado método MPP. Vamos lá! Como é que é o método dos cinquenta? Em um ano não bissexto, quando o primeiro dia do ano cai em um sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, o método dos cinquenta é sublinhar para interpretar, é nele que tu aprende a interpretar. E por que o nome dele é método dos cinquenta, família? Cara, uma vez que tu aprendeu a interpretar, você tem no mínimo cinquenta por cento da questão na mão. Então, sublinhar para interpretar. Ó, como é que eu sei que é um problema de calendário? Tá falando dos anos, né? E quer saber um dia da semana, então, probleminha de calendários. E no grupo dos cinco por cento, eu ensino o quê? Aí vem a nossa segunda técnica, técnica R. No grupo dos cinco por cento, eu ensino o quê para vocês? Eu ensino o quê? Ó, questão a gente tem que ver se é ano a ano ou mês a mês. Nesse caso, é uma questão mês a mês. Por quê? É uma questão mês a mês, galera. Sabe por que é uma questão mês a mês? Porque, olha só, ele diz que o primeiro dia do ano cai em um sábado, o último dia de fevereiro desse ano. Então, ele quer saber uma data daqui a alguns meses, né? Então, vamos lá. Na real, daqui a um mês, né? Como é que a gente faz isso? Vem comigo. O negócio é sublinhar para interpretar. O que quer dizer que o ano não bissexto? Vem comigo. Quando ele fala que o ano é não bissexto, família, ele está dizendo para a gente que fevereiro tem 28 dias. É isso que ele está dizendo, tá? E o método da gente resolver mês a mês é esse aqui, ó. Você tem que saber isso aqui, ó. O método de resolver mês a mês. O método de resolver mês a mês é exatamente isso aqui que você tem que fazer. Você precisa saber que o mês que tem 31, né? Mês a mês, você acha a mesma data mês a mês, tá bom? O mês que tem 31, você vai 3 dias para frente. O mês que tem 30, o mês que tem 29 e o mês que tem 28. Eu já vou te explicar isso aqui. Você vai descendo 3, 2 dias, 1 dia e não vai. Fica o mesmo. 0 dia para frente. 3 dias para frente. Deixa isso aqui, eu já vou te explicar, tá? Fica aqui comigo. 2 dias para frente. 1 dia para frente. E aqui você vai 0 dia para frente. Beleza? Não vai. Continua o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sei que o primeiro dia do ano é primeiro de janeiro. Se eu quiser achar primeiro de fevereiro, isso daí é para eu achar a mesma data mês a mês, tá? Se eu quiser achar primeiro de fevereiro, o que eu vou fazer? Janeiro tem 31 dias. Você sempre vê o mês que acabou. O dia primeiro de janeiro aqui, ele falou que foi um sábado, né? Se eu quiser achar a mesma data daqui no próximo mês, primeiro de janeiro foi um sábado. Qual dia da semana vai cair primeiro de fevereiro? O que eu vou fazer? Eu vou ver aqui o mês que acaba. Janeiro tem 31. E o mês com 31 dias, basta você ir 3 dias para frente. Como assim, Renato? 3 dias para frente. Pensa comigo. Você está no sábado, não está? Vai 3 dias para frente. Domingo, segunda, terça. Maravilha! Então, primeiro de fevereiro caiu numa terça. Acabou. Não precisa dividir, não precisa nada. Você só precisa saber isso para achar a data. Mas eu quero achar, Renato, 28 de fevereiro. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer para achar 28 de fevereiro? Galera, fevereiro tem 28 dias, não tem? Eu já sei que primeiro de janeiro é sábado, primeiro de fevereiro é terça. Cara, se eu achar primeiro de março, basta eu voltar um dia que é 28 de fevereiro. Por quê? O fevereiro termina em 28. Então, eu vou achar primeiro de março e vou voltar um dia. Primeiro de março, vem comigo. Fevereiro. Fevereiro tem quantos dias? 28. Então, aqui vai o quê? Mais zero. Ou seja, é o mesmo dia da semana. Então, primeiro de março também é terça. Cara, se primeiro de março também é terça, 28 de fevereiro só pode ser o quê? Segunda, que é um dia antes. Acabou. Matei a questão. 28 de fevereiro é segunda. Qual é o meu gabarito? Letra A. Jailove, o método MPP. Show? Só que é importante que você entenda isso aqui. Para achar a mesma data, mês a mês, o que você tem que fazer? Fevereiro, quando tem 31 dias, você vai 3 dias para frente. Para achar a mesma data, mês a mês. 30 dias, 2 dias para frente. 29, 1 dia, 28, 0 dia. Ou seja, fica o mesmo. Eu sei que o primeiro de janeiro é sábado. Janeiro tem 31 dias. Mês com 31 dias, para eu achar primeiro de fevereiro, basta eu andar 3 dias para frente. Então, fica domingo, segunda, terça. Maravilha. Agora, eu quero 28 de fevereiro. Ok. Deixa eu até melhorar aqui. Eu quero 28 de fevereiro. Ok. Mas, cara, 28 de fevereiro é um dia antes... É um dia antes de quem? De 1º de março. E eu sei que 1º de fevereiro é terça. Logo, 1º de março... Opa, fevereiro tem 28 dias. Quando tem 28 dias é mais zero, né? Então, 1º de março é terça. Logo, 28 de fevereiro é um dia antes. Segundo. Acabou. Matei. Show, letra A. Existem várias maneiras de fazer essa questão, né? Você pode contar os dias, dividir por 7 festivais, várias maneiras. Mas essa daqui é muito efetiva, sabendo disso, que eu ensino no grupo dos 5%. Isso é muito efetivo. E você não erra. Maravilha? Show de bola? Letra A. E aí, acertou essa questão? Zero trauma aí? Eu tenho um convite pra você. Ó, vem aí. O maior e melhor evento de matemática pra concurso do Brasil. A Semana da Matemática com o método MPP. E nela, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática pra passar no concurso. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática. Ela vai acontecer do dia 30 de janeiro ao dia 6 de fevereiro e ela é 100% online e gratuita. Pra se inscrever é bem simples. Aqui embaixo tem um link. Clica, entra nele. Você vai deixar o seu e-mail e depois vai ter uma página onde você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp da Semana da Matemática com o método MPP. E por que você deve entrar na Semana da Matemática no grupo do WhatsApp? Porque esse grupo é silencioso, só os administradores que vão mandar mensagem. Nós vamos mandar o material em PDF que você vai ter acesso, o resumo das aulas, os desafios e vários presentes pra vocês lá durante essa semana. Vão ser sete aulas pra você aprender, interpretar e resolver qualquer questão de matemática pra passar no concurso. Essa é a Semana da Matemática com o método MPP. Então, não perde tempo. Clica aí e vai. Ou então, se você quiser a ajuda da minha equipe, digita Eu Quero Aqui que a equipe vai mandar o link pra você. Tamo junto? Então esse foi o Quiz MPP. Tamo junto pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, família. Tamo junto. Tchau.